E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sol pra valer, calor também, clima abafado, temperaturas passando dos 30 graus em todo o estado de São Paulo. 32 no litoral, na capital 31, no interior do estado até 35 graus no norte do estado. Temperaturas elevadas, clima abafado e a tarde entre o centro do estado de Vila de Minas Gerais, chuvas isoladas. Fim de semana aproveitável, com sol, não esqueça um bom filtro solar. Índices de raios ultravioleta estão elevadíssimos, queima pra valer. E vamos ter aí chuvas e trovoadas isoladas ganhando intensidade no fim de semana todas as tardes, principalmente no domingo. Então, aquela chuva isolada da tarde dá um refresco, mas depois o clima fica abafado de novo. Grande abraço a todos!